Os candidatos pré-selecionados na primeira chamada do ProUni têm até hoje para apresentarem os documentos que comprovem as informações cadastradas no momento da inscrição. Os documentos devem ser entregues na instituição para a qual o candidato foi pré-selecionado. A perda do prazo ou a não comprovação das informações implica automaticamente na reprovação do candidato. Na próxima semana, sai o resultado da segunda chamada.